Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fagner. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a cor azul celeste. A cor azul celeste significando o ambiente espiritual, as regiões celestiais e o homem celestial. Se você está gostando da série Cores, clica no curtir, deixe seu comentário, se inscreva no canal e também envie o link para os seus amigos. O que a Bíblia chama de cor azul celeste, a gente conhece como azul claro. O azul claro é uma cor que aparece algumas vezes na Bíblia, normalmente ela está ligada ao ambiente espiritual, as regiões celestiais. As menções também sobre o azul claro ou azul celeste fazem uma clara referência à pedra preciosa Safira, que tem uma cor azul muito bonita, brilhante e bem profunda. É no Pentateuco, no livro de Êxodo, que nós vamos abordar o primeiro versículo sobre a cor azul. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de Safira, como o céu em seu esplendor. Nesse versículo nós vimos claramente a comparação do azul celeste com a pedra Safira. Ambas as representações fazem alusão ao aparecimento de Deus nos céus. No livro de Ezequiel a gente encontra a mesma menção acontecendo em um outro momento da história, mas também relacionada à manifestação de Deus. Acima da abóbada, sob as suas cabeças havia o que parecia um trono de Safira e bem alto, sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. A gente vê claramente Deus se mostrando, se revelando, através da cor Safira, como representação da cor do seu próprio trono. De fato, ela é uma cor que representa toda a santidade, toda a pureza de Deus, a majestade de Deus se apresenta através dessa cor, da cor azul celeste. A cor azul celeste, ou azul claro, também era muito cobiçada pelos reis e também eram usadas nos ornamentos reais das majestades. Dá uma olhada nesse versículo de Esther. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura à argola de prata e à coluna de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre o pavimento mosaico de pórfiro, de mármore e de madre pérola e de pedras preciosas. Nós acabamos de ver que ornamentos reais também estão ligados à cor azul celeste, onde naquele tempo os reis também se colocavam algumas vezes em lugares de divindade. A cor azul celeste, azul claro, ela traz essa referência. O azul claro traz o significado do ambiente espiritual. No livro de Números, nós vemos Deus mandar confeccionar roupas sacerdotais, roupas para o povo judeu que continham ornamentos em azul claro. O azul claro significando santidade, significando separação, significando consagração. Dá uma olhada nesse versículo. Diga o seguinte aos israelitas. Façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. As túnicas brancas recebiam borlas na cor azul, trazendo a cor que está no trono de Deus também nas roupas sacerdotais. Esse outro versículo que nós vamos ver, embora ele não faça uma menção direta à cor azul, mas sim ao ambiente celestial, ao ambiente espiritual. Ele encontra-se em Coríntios. Dá uma olhada comigo. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Esse versículo é muito importante porque ele faz a clara separação do homem terreno para o homem celestial, do homem que é feito pó e possui alma para o homem que é feito pó, mas além de alma, possui espírito vivificante. E no termo homem celeste, nós vemos sim uma forte referência à cor celeste, que somente é encontrada no céu, o azul claro. A cor azul clara, além de ser encontrada na abóbada celestial, também é encontrada na pedra safira e também nas águas. As águas costumam ser na Bíblia uma representação do Espírito Santo de Deus, as águas vivas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Jesus nos explica que aquele que crer nele, aquele que estiver ligado nele, terá em seu interior, em seu ventre espiritual, rios de águas vivas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós vimos a cor azul claro significando o ambiente celestial, o homem espiritual, os rios de águas vivas de Deus, a revelação divina de Deus no nosso interior. Se esse conteúdo acrescentou algo à sua vida, clica no curtir, compartilha o vídeo com seus amigos, vai ajudar bastante para o canal crescer e para eu saber também que vocês estão gostando. Por enquanto é só, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de outras cores que você tenha interesse em assistir. E a gente se vê no próximo vídeo.